E você vê que o nosso presidente da República continua dando mostras do seu empenho fascista. Ele vai reproduzindo tudo que ocorreu no início do século passado com as ditaduras de extremíssima direita, o nazismo e o fascismo. É o copo de leite, para falar da supremacia branca, são os sinais com as mãos, é a Kuntus Klan que está de volta. São símbolos de nazismo. E ontem, aquele passeio de moto pelo Rio de Janeiro com um grupo de policiais para fazer a segurança do presidente que chegou ao número de mil homens. Tinha mais policial do que motoqueiro. E aí eu te pergunto o seguinte, esse cara não tem projeto para o país, não faz nada, não tem nada para inaugurar, passa a semana toda fazendo fake news, atritando com todo mundo, com o Congresso, com o Supremo, e no fim de semana ele aglomera, faz aquele circo sem máscara, e faz um gasto para o Estado. Isso aí custa dinheiro. Esses policiais fazendo a segurança dele para ficar fazendo galhofa em plena pandemia, com quase 500 mil mortos, um presidente da República fazendo isso e todo mundo que seguiu ele, achando que isso é normal, que isso é legal, que isso é bom. Não é bom para quem? É um gasto à toa, ele joga dinheiro pela janela, fica passeando de helicóptero, gastando combustível. Enfim, é um sujeito totalmente desqualificado para o cargo, ele não tem a menor condição, e foi imitar o passeio que o Dutti, lá da Itália, do fascismo italiano, fez em 1933, não é, Fábio? Então, assim, nem criativo ele é, nem criativo ele é. Vamos ver se tem alguma semelhança entre uma coisa e outra? O passeio do Dutti e o passeio do Duca. O Dutti e o Duca. Vamos ver o que aconteceu, se tem alguma semelhança na história. Olha aí, ó. Oh, que bonitão, olha só que lindo. Ah, igualzinho! Só que o outro, pelo menos, está de terno e gravata. Olha lá, que engraçado. O Dutti está de terno e gravata. Ai, 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 meu Deus do céu. Vocês querem ver de novo para conferir? Querem ver de novo? Vou colocar de novo aqui, olha. O tempo passa, mas a história volta, aparentemente, para o meu lugar. Olha aí, ó. O Duca e o Dutti. É muito parecido, não é, não? Gente, como é que pode? Mas é um lendo na fonte. É primário, Fábio, é primário. É uma coisa, assim, de você fazer onde o Brasil chegou, né? A que ponto parte do povo brasileiro chegou, né? É de uma coisa, assim, inacreditável, né? Olha aí, pessoal, onde o brasileiro chegou, de moto, pelo menos. Duca, Duca e o Dutti. É muito parecido.